Tá procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes, o seu anime favorito pelo celular ou pelo PC. Link na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Não dá pra jogar uma parada com mais um vídeo da série Gangstar New Orleans. Vamos lá então. Não é isso aqui o jogo, se gostou deixa aqui o like. Se inscreva no canal, clique no sininho pra não perder as notificações e entra no Akuma Animes, site de animes. E gente, vamos fazer aqui. Bom gente, tô sem postar vídeo, quer dizer, tô sem ânimo pra fazer live e postar vídeo às vezes porque meu pai foi internado. Ele toma muito remédio pra... remédio da arja preta, remédio pra depressão, pra dormir, remédio pra tudo praticamente. Daí com isso ele tomou bastante remédio. Sábado ali, parece que deu um ataque nele mano, tipo aqueles ataques de convulsão, mal conseguia respirar. Tava a barriga muito, digamos, a barriga tava muito cheia, porque o remédio acabou com ele. Ele tava se cagando todo, se mijando todo. Não era pra fazer isso aí no YouTube, mas tem que fazer lá né, por que motivo. Daí tava muito ruim, eu a mãe e a gente chamou o Samu aqui em casa mano, pra gente levar ele pro hospital. Daí o Samu veio aqui, vimos que o diabetes tava em 600, tava muito ruim. Daí o pai tá internado no hospital. Então gente, por favor, me respeitem. Por que não tô com saco pra fazer live, velho. Tô fazendo vídeo pra distrair a cabeça, por que gravar um pouco pra distrair a cabeça até. Claro que o pensamento tá focado no meu pai né, pra ele melhorar. Tomara que ele pegue uma alta, melhore né. E esses remédios, ele para de tomar tanto remédio, por que é complicado, velho. Então gente, pra quem gosta do canal aí ó, mandem vibrações positivas pra ele melhorar em. E isso aí gente, obrigado a todo mundo aí, que sempre apoia o canal. Só que é aquela coisa né, não temos com cabeça pra fazer live. E esse aí gente, esse é o motivo que eu não tô fazendo live. É que o povo do Discord tava achando de saco né. É, nada parou de fazer live, não sei o que. Daí eu tava esperando que meu pai ficou melhor né. Só que não adianta, só piorou. Porque uma pessoa é viciada em remédio mano, não tem como. Eu dava remédio pra ele certinho, só que ele... Esperava eu ir dormir, procurar os remédios, tomava demais. Daí aconteceu isso. Daí tomou muito remédio. Daí ficou nisso. Daí ele foi internado. Espero que ele melhore né. E quando eu voltar pra casa, esses remédios dele vão ter que ficar vigiando dobrado até. Bom, vamos focar no jogo agora. Bom gente. Tem a missãozinha principal pra fazer, que é essa A. Osas do mapa aí ó. Esse cara aí do mapa aí ó, é teu inimigo. Porque vai ter várias áreas. Como se fosse que nem GTA. Que tu tem que conquistar território. Acabar com os inimigos líder. Daí tu conquista território. E sim, eu tô jogando no meu celular. No meu J7. Até achei que não ia rodar esse jogo, mas rodou até. Não sei porque eu voltei pra minha casa. Bom, cada vez que tu conseguir conquistar território, a mansão dos inimigos vão ser tua. E essa coisa também já é bom conquistar território agora, porque ir mais pro final do jogo. Vai ter mais capangas. Vai ter mais inimigos, mais território pra conquistar. Já vale fazer desde o começo. Pra quando deixar no finalzinho. E direto pra missão final até. Lembra que no GTA vai se sentir assim. Os GTAs antigos, tu tinha que conquistar território pra depois ir pra última missão. Então, aqui é a mesma coisa. Falar missãozinha é o chato desse jogo que tem esses raizinhos aí, ó. Pra iniciar as missões aí, ó. Tu tem que... Tem que usar esses raizinhos. Que essas joias aí... Só aumenta, recarrega quando tu fica um dia inteiro sem jogar. Ou no caso, tu compra com o dinheiro real do jogo. E acha uma palha só disso. O Gangstar New... Quer dizer, o Gangstar Vegas. Eu zerei ele no... No emulador BlueStack de Android. Daí eu tentei rodar esse New Orleans. No meu... Emulador BlueStack. Os outros ali que eu tinha não rodou. Porque... Eles simulam... O celular mais atual. E esse jogo não roda em A10. Essas porra, não sei porquê. Daí com isso... Eu vi que a Gameloft fez uma atualização... Pra J7. Pra poder rodar esse jogo. Daí eu consegui fazer e rodar. Só que esse programa que eu tô gravando... O Mobzen... O Mobzen crachava tudo. Lagava que o Mobzen é muito pesado. Daí eu baixei esse novo programa. Só que no meu primeiro vídeo... Eu não sabia gravar. A imagem ficou bem pequena. Daí depois eu nesse segundo vídeo... Pra eu conseguir arrumar a resolução dele. Só que o lado ruim... Que eu tô... Jogando sem som, né? Do jogo. Do lado é bom porque esse jogo tem muita música. Que dá direito do tutorial até. Tentar configurar pra tirar as rosquinhas... Na configuração do jogo. Bem mágico. Essas aqui são as missões secundárias pra fazer, mano. Aqui tu vai ter que... Vigiar essas roupas de contrabando aqui. Até acabar com os capangas, ó. E passar a missãozinha. Não é tão difícil. Se tu passar a missãozinha até determinado tempo, ó. Tu consegue ponto extra. É bom tu fazer as missões secundárias. Todas as secundárias. Pra depois... Vencer o teu capanga. Quer dizer, vencer o teu rival. Pra conquistar o território dele. As missões principais são essas marcadas no mapa aí, ó. Como eu disse aí. Que tu tem que usar esses cristais aí, parece. Esses cristais aí em formato de... Formato azul ali, sei lá. Essas são as missões principais. Que nem agora. A missãozinha principal pra fazer, ó. Que é resgatar o maluquinho ali, ó. Ele tem que ficar fazendo isso às vezes. Vou ver se eu gravo direto no... Quer dizer, edito direto no meu... PC, né. Quer dizer, direto no meu... Emulador ali, como é que fala? No meu celular. Daí eu já gravo direto, já edito direto e já mando direto pelo celular. Do que ficar mandando pelo PC. E no meu PC ia ficar mandando tudo. Mas vamos ver, né. Aqui a gente vai mudar pro lado. Esfregar pro lado pra trocar de arma. Peguei a... M4. Bom que a arma é de graça. Quer dizer, a missão infinita. Não tô colocando facecam pra não travar mais ainda. Que esse jogo é muito pesado. Ainda bem tá rodando meu J7. Porque pelo meu BlueStack. Não rodou. Baixei 3, eu mandou de Android. Não rodou. Eu quero ver como é que eu vou fazer os outros Modern Combat. O 1, o 2, o 3 e o 4. Eu quero trazer eles pro canal. Só que tem aqueles app data. Não sei instalar essas merda. Quero também trazer os outros Gangstar Vegas. Só que... Tá foda. Tá foda, gente. As lives vai demorar, como vocês sabem, né. Só vou voltar a fazer lives só quando souber que o pai tá bem. Saúde. Que adianta ficar fazendo lives. Se meu pai tá ruim de saúde, mano. Os vídeos é bom que eu posso ficar gravando. Pra destrair um pouco a cabeça. Porque o vídeo eu já gravo e já mando. Live eu tenho que ter o tempo dedicado pra tudo. Daqui adianta ter tempo pra lives. Só que meu pai não tá bem. Daí vai ser umas lives desanimadas até. Então, gente. Espero que vocês entendam. Nós temos vida pessoal, velho. E Flubber também é um ser humano. Vocês acham que tem que ficar gravando 24 horas. Fazer lives 24 horas? Não, mano. Nós temos que... Que dedicar nossas vidas até. É isso aí. Espero que o pai melhore. Bom, vamos. Não quero mais falar disso. Espero que vocês terem entendido, né. Vamos aqui, ó. Entrar no hall da fama aqui. Vamos entrar no hall da mansão, ó. O porão. Aqui vai ter o E-Man. O mesmo cara do Gangstar. Vegas. Ele veio parar aqui, não sei como. Esse gráfico afundado aqui é meio esquisito, mano. Tem que ser que nem outro. Mas toda vez muda. Bom, agora a gente vai... Pegar o carro ali, ó. E vamos com esse carro até o objetivo do mapa. Que é lá no ponto marcado no mapa. Vamos sair da mansão. Toda vez o GPS vai mudando direção. Parece que dirigir nesse aqui é mais fácil que no outro. O Gangstar Vegas. Que era mais difícil de dirigir. Só que o gráfico aqui é muito cartunizado. Mas eu queria deixar o... Em game que nem os outros. Porque o primeiro começou meio 2D, né. Bicha de cima da Gameloft. Daí de 2D. Daí Java ficou mudando. E chegou... O Gangstar Vegas. Que seria tipo um gráfico foda para o celular. Daí resolveram... Deixar esse New Orders. O gráfico um pouco ruim até. Não, deixar que nem os outros antigamente. Daí a situação ficou desse jeito. Tudo bem. O Modern Combat só trouxe o 5 para o canal. Achei o jogo muito bom. Tá de graça na Gameloft. Foda que o 4 e o... Tá 30 conto o jogo. Muito caro. O 1, 2 e o 3 não tem mais. Eu não sei por que diabos a Gameloft toda hora tira os jogos. Da lista lá. Da biblioteca deles. Só que dá uma raiva até. Tem muita coisa boa. Só que eles tiram. Daí tem alguns caras que conseguem... Baixar esses jogos. Só que tem que ter app, data, obd. Eu tento ver se... Tento ver. Só que tem que pegar um... Instalar na pasta tal. Fazer tal coisa. Mas esse eu não sei. Pra Android eu sou meio burrinho até. Ó. Aqui tá o armazém. Ó. Vamos pra cá na armazém. Vamos levar o e-mail pra cá ó. Esse jogo lembra GTA? Jogos assim são massa até. Vamos levar o e-mail pra cá. Passamos em missãozinha né. Eu vou tá fazendo uma missão principal. Junto com as missões do território dela por exemplo. Eu fiz a missãozinha do e-mail. Vou focar todas no território dela pra... Ali fazer a missão principal. Eu pegar o território pra mim. Por causa que... Agora no meu celular eu escolhi bastante coisa no celular. Eu escolhi um monte de conversa no WhatsApp que... Também dava espaço e tudo. Sobrou bastante tempo agora pra eu... Poder gravar também. Tem 4GB livre agora. Posso gravar até uma hora eu acho. Daí já vai dar bastante tempo pra fazer as missões. Bom. Agora essa aqui. Se tu fazer esse objetivo aqui. Tu pode pegar... As paradinhas aqui tipo as conquistas aqui ó. Eu não sei trocar o nome. Tu pode trocar teu nome também. Não sei como é que faz. Tu pode ver vídeo de graça pra pegar item. Tu bota em grátis ali ó. Do lado do 10 de diamantes pra se pegar não sei o que. E as missõezinhas ali ó. São essas embaixo do progresso aí ó. Tipo a missãozinha do E-Man. Que aparece aqui ó. Tu vai obter aqui ó. Pegou esse... Cristalzinho. Isso aí são as missões pra fazer as missões do jogo. Que cada missão dessa vale 5 cristal. Daí tu pega... Fazendo objetivo. Ou fazendo missãozinha também né. Aqui galera. A missãozinha de... De território ó. Cada território vai ter... Como é que fala mano? Vai ter pra vocês... Um... Caindo mal. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui de corrida. Detrás não são de corrida. Mas vamos tentar passar. É que é assim galera. Cada território... Vai ter que como se fosse outro cara... De outra gangue. Tu tem que dominar o território aqui da cidade. Pra ser o... O cara fodão. Ainda tem que dominar o território tudo. Dominar o território das gangues. Pra ser tudo teu. Daí é sempre bom tu fazendo o começo. Porque depois vai ficar pro final. Vai ficar mais difícil. Já fica... Já fica conseguindo território agora. Bem mais fácil. Eu sei disso. Porque quando eu jogava GTA Vice City. Eu deixei pra fazer território pro final. Ficou mais difícil. Seu começo seria mais fácil. Aqui galera. Vai ter esse carro aí ó. Temos 1 minuto e 5. Pra levar o carro. Com as paradinhas. Até o ponto marcado. Que é mais pra frente. Deve ter aquela coisa. Se tu consegue até o tempo certo. Tu ganha ouro. Se tu não conseguir. Tu vai ganhar bronze. E prata até. Não. Se tu conseguir antes do tempo. Tu consegue. Ouro eu acho. Uma coisa assim. Mas vamos lá então né. Aqui cuidado com a polícia. Nível de procurar duas estrelas. Eu não sei bem muito. Começar da polícia aqui. Porque no Gangstar New Orleans. Pra fugir da polícia. Era que nem no modo GTA né. Só que não tinha Pit Spray. Tu tinha que fugir da polícia. Do campo. Visão da polícia. Ou se esconder. Ou trocar de carro. Alguma coisa assim. Aqui. Não sei. É o certo. Eu acho que também. Fugir da polícia. Também até. No GTA né. Tu pode ir no Pit Spray né. Trocar a placa do carro. Só que no GTA 4 pra frente. Se tu. A polícia te ver. Tu entrando no carro. E indo no Pit Spray. Não adianta mudar. Bom. Peguei prata. Consegui. Antes do tempo certo. Agora eu vou fazer. Ó. Destravamos. Novo território. Também. Com mais inimigos ó. A gente pode pegar o comércio do cara ali. Que é esse cara aqui ó. E eu vou. Pegar esse. Território pra gente ó. Vamos enfrentar. Vamos enfrentar esse cara aqui. Que é o Derrame. O Martelo. Aqui algumas dicas. Até a missãozinha. Principal da história. Que a próxima acho que é M. Vamos enfrentar o Derrame. Que vai ser nosso primeiro território. Ó. O carinha de laranja. Todo inimigo. Tu tem que sempre. Ir no território dele. Acabar com os capanga dele. E depois acabar com o cara. Temos dois minutos e pouquinho. Pra acabar com todo mundo ó. O negócio aqui. Ficar atirando. Cuidado também. Que o teu life também. Dá pra não morrer. Atira um pouco. Atira direto. Porque a missãozinha aqui. Infinita. Bom é isso. Bom que deram o jogo. A missão aqui. A missão infinita até. Não é mod. Nada. É o próprio jogo. Que se facilitou. Vai ver. Porque o povo. O Nutella. Achou o Gangstar. New World. Gangstar. Vegas. Muito difícil. E eu fiz. Gangstar Vegas detonado. Gente. Pra quem quiser ver a série. E é isso aí. Vamos aqui acabar com os inimigos aqui. Acabamos com o geral. Agora vamos direto pro. Carinha aqui ó. O The Hammer. Vamos ver onde é que ele tá. E vamos acabar com ele. Talvez eu grave essa série sem som. Porque eu não quero me arriscar com o som do jogo. Tem muita música que pode dar direito ao Toral. E eu não quero perder o canal. Bom ó. Vamos acabar com o maluquinho aqui. Gravar jogada ponte. E o território é todo nosso agora. Ó. Conseguimos. Pegar a área pra gente ó. E tem que focar nisso também galera. Pegar os quartos. Pegar o território todo pra ti ó. Ele pode entrar até o território. Pode mudar. Mas aparece mesmo. Aí ó. Primeiro território nosso. Deve ter que ficar fazendo isso. E ver se quando no jogo. O próximo território. Mais lá pra frente. Deve ter que focar nisso no jogo agora. Não sei o que eu apertei. Que eu voltei pra minha ilha aqui mano. Próximo sonzinho de novo. Do i lá. Do i-man. É isso aí galera. Obrigado pra quem gostou aí. Se inscreva no canal. Entra no Akuma Animes. E é isso aí gente. Tudo bom pra vocês sempre. E fui. Amigas. Tchau.